Será que ainda dá para o Sampaio? Cara, precisa de... Eu acho que... São duas vagas... Acho que só tem... São José e Ferroviário estão rebaixados. Eu acho que o São... Só talvez se empatarem... Não, cara. Cara, está muito difícil para o São... O São... Ih, rapaz, não sei se você faz essas coisas. Eu me perdi nas contas aqui, viu? Olha, segundo o site O Povo do Ceará, que está cravando aqui que o Floresta está livre do rebaixamento, o critério de desempate, graças a uma combinação de resultados e ao critério de desempate, o perdão da Vila Manoel Sátiro garantiu sua permanência na competição para o próximo ano, sem chance de avançar para a próxima fase. Mesmo com a derrota, se beneficiou com as derrotas de Sampaio e Aparecidense, ambas a equipe. O perdão soma 19 pontos, e um critério de desempate que impede que seja ultrapassado. Mesmo ocorre com... Pois tem cinco vitórias contra três adversários. Assim, mesmo que o Floresta perca na próxima rodada, a equipe permanecerá na frente da tabela. Então, segundo o site O Povo, o critério de desempate é número de vitórias. O Sampaio tem 16 vitórias, 16 pontos, e três vitórias. O ABC tem 19, 4 vitórias. Se o ABC perde para o Aparecidense, o Aparecidense vai a 19. O ABC, se ganhar da gente, também vai a 19. Só que o... E fica todo mundo aqui com 4 vitórias. Fica todo mundo com 4 vitórias. Ah, entendi. Entendi, entendi, entendi. Agora faz sentido. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Acho que eu estava vendo... Em outro canto... Eu não estava... Não. Tá. Ah, vamos imaginar. Aparecidense ganha, vai a 19, 4 vitórias. Sampaio Corrêa ganha, vai a 19, 4 vitórias. ABC que perdeu para o Aparecidense, fica com 4 vitórias também. E aí tudo vai ser decidido no saldo de gols. Então é isso. Vinícius conseguiu resumir bem aqui. Se Aparecidense, Sampaio e Sampaio vencerem, empata tudo, daí vai para o saldo de gols. Meu Deus, que confusão. Precisa nem de maletinha. Basta emprestar aquela esquerrinha para o nosso dragão. Você está falando de pimentinha, eu acho, não? A segunda coisa é que ganhamos sem precisar apagar os refletores. Bem lembrado, bem lembrado. E para quem não está lembrado dessa história, ano passado, Confiança e São Bernardo, os três largaram com 3 vitórias. Era uma disputa ali de líderes e o Confiança... Estava 1x1 o jogo. Confiança dando um amassa, um sufoco no São Bernardo. E do nada, os refletores apagaram. E ficou aí meia hora com o refletor apagado. Na volta desse refletor, o São Bernardo conseguiu fazer um gol. Dessa vez a gente ganhou sem precisar apelão. Pelotas, Rio Grande do Sul, Carlos Cruz. Falar em Pelotas, como o Brasil classificou na Série C, na Série D? Ih, rapaz, o Brasiliense fio 5x1, 5x0 no Chavante. E o Chavante está fora da Série D. Uma pena. Sempre tenho muita simpatia pelos times do interior do Rio Grande do Sul, porque deve ser uma barra você fazer futebol tendo, no interior, tendo dois gigantes na capital como o Inter e o Crêmio. Mais um abraço aí para o Carlos, para a turma de Pelotas, para todos os gaúchos. Mike, está torcendo para a Cebola subir. Cara, eu tenho sentimentos mistos. Eu queria que ela subisse primeiro que o Sergipe, porque eventualmente um deles vai subir. Não é possível que os caras vão ficar tanto tempo e não vão ter um acesso. Mas eu quero que se um tiver que subir, que seja o Itabaiana e não o Sergipe. Por esse ponto, eu gostaria. Por outro lado, perderia um pouco a piada de só a gente que sobe. Mas, enfim, pensando na Série C do ano que vem, por outro lado, também é uma viagem a menos. E é, entre aspas, um jogo em casa a mais. Porque se o jogo for na Serra, a gente joga praticamente em casa, no nosso salão de festas. Então, eu tenho sentimentos mistos. Se subir, não vai me ofender, não. Não vou secar loucamente como eu secaria se fosse quem você sabe que... Se fosse Sergipe. Mas, se subir, bem, se não subir, vou mangar. Faz sentido. Faz muito sentido. Ano que vem, a gente encheu a caixa do clube. Estamos participando de tudo. Já somos fegueiros do Floresta. Pois é, ano passado ganhamos aqui do Floresta. Elcio Silveira, membro do canal. Salve, Boa noite, Salve, Asulinas. Que pena, que Batistão só para o ano. Pois é, rapaz, que pena. Que saudade vai dar do Batistão. Hoje, tem uma família, a família de Milão, uma galera sempre super gente boa, que sempre a gente sente e assenta no mesmo setor há anos. A gente teve que se despedir e falar um até o ano que vem. Que tristeza. Léo Sobral, que veio cornetando, que eu estou ligado, que esse alívio da permanência seja o ponto da pedra da subida do ano que vem. Triste, todo ano, comemorar porque ficou na poderosa Série C. Pedro Dantas, menos blá 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 e mais trabalho, por favor. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Desabafo do nosso querido Léo Sobral. O Rafael, Rodrigo, torcedor do Clube do Remo, um abraço aí para os nossos queridos remistas. Remo que enfiou três no Londrina, encaminhou muito bem sua classificação e olha, esse time do Remo pode voltar para a Série B, viu? Antes da gente. Que eles fiquem lá igual a gente, como a gente subiu um ano antes que eles, esperamos o Remo, que eles subam antes da gente, que o ano que vem a gente chegue, encontre o Remo lá e que diferente do que aconteceu na nossa subida e na subida do Remo, a gente não caia junto, a gente permaneça muitos anos juntos. Olha o Erinald dizendo que já foi um jogo do Confiança lá em Campinas contra o Guarani, parece que o ano que vem vai ter mais. É como o Nairio diz, tem que ter esse time que desce endividado na Série B, pega o elevador para D. É isso, Bruno, eu fazia esse debate nos primeiros dois anos após a queda, por isso que esse ano eu não passei tanto pano, não. A gente tinha que desesperadamente estancar aquela sangria, estancamos e permanecer na Série C, porque o destino de times que caíram destruídos, como caiu o Confiança, é ir batendo a Série D e se acabar. E graças a Deus o Confiança conseguiu resistir a isso. Aqui a gente já falou do Sampaio. Se o ABC tomar de dois e o Sampaio ganhar, livre o Sampaio.